Hoje tu toma na xota, até tua xota Dê que você vai tomar na xota, até tua xota Dê que você vai tomar na xota, até tua xota Dê que você vai tomar na xota, até tua xota Dê que você vai tomar na xota, até tua xota Dê que você vai tomar na xota, até tua xota Dê que você vai tomar na xota, até tua xota Tchau, tchau. Tchau, tchau.